O Instituto de Cardiologia de Porto Alegre amplia sua unidade de ecocardiografia fetal e pediátrica e aumenta a capacidade de atendimento. Cerca de 80% dos pacientes são do Sistema Único de Saúde. Essas são as batidas do coração do pequeno Samuel, que ainda está dentro da barriga da mãe. Seis meses de gestação. Cristiane não é marinheira de primeira viagem, não. Esse é o segundo filho e, por aconselhamento médico, veio fazer o exame para ver se está tudo bem. Nessas horas, além do coração, bate uma preocupação. Na verdade, toda ecografia que eu faço, a gente fica com medo, porque é um estágio novo, né? Alguma coisa nova que ele está amadurecendo. Então, hoje em dia, como tem tanto recurso assim, dá um medinho, mas ao mesmo tempo dá muita mais segurança, né? Em menos de cinco minutos, o resultado. Nota 10 com estrelinha e com brilho, tá? Rapaz de bom coração. Tá super bem, dá pra ficar bem tranquilo. Cristiane fez o exame de ecocardiograma fetal. Ecocardiograma fetal, o que é isso? É um exame de ultrassom do coração do nenê, que busca detectar ou afastar a possibilidade de alguma alteração. Ou na forma do coração, ou na função do coração. O exame é fundamental para todas as gestantes. Segundo dados do Instituto do Coração de Porto Alegre, de cada mil gestantes, 50 sofrem com a normalidade no coração do feto. Existem fatores de risco, como a maternidade avançada ou precoce, doenças como diabetes, lúpus, alguns alimentos e líquidos, a exemplo do chimarrão e do café. Ingerir anti-inflamatório também prejudica. Mas por incrível que pareça, somente 5% dos acometidos pertencem ao grupo de risco. A imensa maioria, mais de 95% de todos os problemas que existem, eles ocorrem na população em geral, que não tem nenhum fator de risco para anormalidades cardíacas. Então, se nós só fôssemos fazer esse exame quando existe um fator de risco, nós deixaríamos de ver 95% dos problemas. Há 20 anos, o Instituto de Cardiologia realiza esse exame. Para atender a grande demanda de pacientes do SUS e convênios, a unidade foi reformada, com novas salas de exames e de espera, assim como equipamentos. Com a ampliação da unidade, será possível aumentar os atendimentos às gestantes, passando dos atuais 7.300 para 9.700 atendimentos ao ano. Um aumento de 30% da capacidade, que trará mais segurança e alegria para quem espera o nascer de um filho. Com certeza, o sonzinho do batimento do coração dele é o som mais lindo do mundo, assim. Não existe um som melhor. Até o dia 4 de maio, a Feira Nacional da Soja, em Santa Rosa, apresenta o que há de melhor do setor primário do Estado. E quem quiser conhecer o processo de produção, pode ir até a Expo Rural, dentro da Fena Soja. Sérgio, que é engenheiro agrônomo e produtor de soja há cerca de 5 anos, diz que as tecnologias disponíveis e o crescimento do preço do grão no Brasil faz aumentar as expectativas para o próximo período. Nos últimos 5 anos, nós podemos dizer que a nossa região, também como o resto do Estado e o país, tem vivenciado boas produtividades e preços bons. E isso está revertendo a situação do nosso produtor, principalmente a nossa região. A Fena Soja é um dos momentos simbólicos do que está acontecendo no Rio Grande do Sul hoje, assim como a Expo Direto e outros eventos semelhantes. Porque o desenvolvimento correto, adequado, não é só num setor, não é só na agricultura. Tem que ser na indústria e no serviço. E o Rio Grande do Sul está num momento extraordinário, de muitos investimentos na área industrial, vindos de fora do Estado e do país. E agora essa super safra, então as coisas se completam. Todo povo ganha. O espaço da Expo Rural, dentro da Fena Soja, faz o visitante se sentir na lavoura. A Expo Rural começou há 8 anos, está na 8ª edição, né? E começou com o objetivo de aproximar o produtor das empresas de tecnologia, né? Que transferem tecnologia ao setor primário. O que nós temos aqui? Empresas de semente de milho, semente de soja, fertilizantes, agroquímicos, né? Essas empresas estão aqui com suas plantas em demonstração, seus técnicos, seus agrônomos e os quais que fazem a transmissão de conhecimento e informação para o produtor. E uma das novidades deste ano aqui na Fena Soja é este espaço chamado a Cozinha da Soja. Aqui tem equipamentos capazes de extrair todo e qualquer produto da soja e ainda vai ter aulas para ensinar a fazer alimentos deste grão. Então, a Ivete vai nos explicar como vai funcionar na prática. Na verdade, durante os 10 dias de feira, nós estaremos proporcionando duas oficinas ao dia, uma pela manhã, uma pela tarde, para todos que queiram aprender a fazer alimentos à base de soja, tanto pratos doces quanto salgados. E esta cozinha o poder público oferece de forma permanente para a comunidade santa-rosense. Que equipamentos são esses? Os equipamentos são desde a máquina extratora de soja, amassadeira, forno, enfim, tudo o que é necessário em uma cozinha industrial. E Santa Rosa também foi palco neste final de semana de mais uma etapa da interiorização do Executivo Gaúcho. A 20ª edição da Fena Soja foi o palco para a entrega de 91 caminhões caçamba e 78 motoniveladoras para 169 municípios gaúchos. Os equipamentos beneficiam os municípios com até 50 mil habitantes. É o caso de São Martinho. Segundo a prefeita, a economia do município de 6 mil habitantes se baseia em pequenos agricultores, os que mais precisam que as estradas sejam recuperadas. Os municípios hoje têm muita dificuldade de renovação de equipamentos e de máquinas. A vinda dessa máquina que vai prestar serviços na recuperação das estradas, os nossos agricultores, a questão do leite, onde os leiteiros passam todos os dias por essas estradas. Inclusive o nosso transporte escolar, que a gente faz quilômetros por dia, recolhendo as crianças no interior do município. E se nós não temos estradas, também não temos como prestar esse serviço. Grande parte dos municípios gaúchos vivem situações semelhantes. As administrações têm dificuldades de captar recursos e não teriam condições de adquirir as máquinas com verbas próprias. Nós temos um município de agricultura muito forte, então essas máquinas vêm a contribuir que a gente possa deixar essas vias vicinais e vias principais para o nosso agricultor poder escoar muito bem a sua produção primária, que nós sabemos que é muito importante no nosso país e para o nosso município também. Essas máquinas do PAC-2 vêm somando para agregar que a gente possa fazer um trabalho na agricultura, um trabalho nas estradas, beneficiando nossos agricultores, beneficiando para escoar a safra que vem acontecendo, uma safra recta no nosso município, lá de produção de milho e de soja. Boas estradas significam mais qualidade de vida para o nosso povo e mais estímulo à produção. 92% dos municípios gaúchos estão recebendo essas máquinas do programa Mais Máquinas do Governo Federal. Ainda em Santa Rosa, o governador Tarso Genro assinou o convênio para a liberação de 6 milhões de reais para a obra da nova unidade do Complexo Hospitalar Vida e Saúde. O presidente da instituição disse que este é o maior valor repassado pelo Estado ao hospital em todos os tempos. É a primeira vez que recebemos recursos desse porte e é a primeira vez que a região recebe um aporte tão significativo de dinheiro para atender as demandas da saúde pública regional. A obra vai permitir a duplicação do Hospital Vida e Saúde, que é referência não só para Santa Rosa, mas também para outros 22 municípios da região. Uma melhoria exemplar, né? Que a cidade de Santa Rosa precisa até para atender os outros municípios, né? Veja a seguir. Antes de chegarem às seleções, os gaúchos puderam conhecer a Taça da Copa do Mundo e ficou exposta na capital durante o final de semana.